Onde você quer estar amanhã? Daqui um ano? Três? Cinco? Um dia acordei num domingo e decidi que não queria ficar no sofá vendo TV o dia inteiro, reclamando da vida, discutindo políticas, não. Não era o que eu queria para o resto da minha vida. Esse é o documentário Expedição América do Sul, Inspire-se, um sonho possível a todos. O que você precisa para ir mais além. Ah, mas lá vem ele vendendo DVD, empurrando canal de YouTube, blog. Calma galera, não é assim. Vai ter de graça também. Já já explico, a intenção é de ajudar a tantos que também sonham em realizar feitos assim. Que é possível a todos, basta planejamento. Eu não estou aqui para vender e ganhar dinheiro com isso, mesmo porque esse documentário tem estoque limitado e nem vou fazer mais depois que acabar. E uma prova disso é só olhar aí nos meus canais, nos meus vídeos, verão que as quantidades não era agenda assim não, claro que não. Claro que não. E nem ficar divulgando o blog, que também não ganha dinheiro com isso. Mas o blog é a forma mais eficiente e prática de reunir informações para quem quer correr atrás. Sempre que começa um planejamento, eu leio muitos blogs, vejo vídeos, etc. Tem que correr atrás das informações sim. E não esperar que alguém venha com cerveja e passar a mão na sua cabeça enquanto reclama que só te empurram blogs para ler, canal de YouTube. Não é assim, gente. Lembro que uma vez me disseram que eu não ia conseguir, me rotularam de muitas coisas. E até hoje, né? Engalharia muitos haters aí, não entendo isso. Que além de jogar dinheiro fora, eu não iria sair nem do Brasil numa 150, mas fui. Não para provar que estavam errados, mas para provar para mim mesmo que esse sonho era meu. Eu iria realizar, é do meu espírito. Eu precisava alimentar isso. Não era bem mais um sonho, era uma meta. E Deus me enviou isso. Essa meta de 52 mil quilômetros rodados por todos os 13 países da América do Sul, sozinho e de moto. Porque só o que levamos para o céu está aqui. Não bens materiais, poder, riqueza, né? Que tantos procuram. E deixe de julgarem. Quando te julgarem, empreste a eles seus sapatos para percorrer o mesmo caminho, né? Simples assim. Cheguei lá e mostrei para vocês que é possível. Basta planejamento. Moto, qualquer uma vai. Estude seu roteiro e escolha a melhor moto para tal. É assim. Tempo e dinheiro também já provei que são desculpas. É só verem no vídeo aí que provam isso para você. Como conseguir patrocínio e dinheiro para as viagens. Que aliás, não tive patrocínio algum em todo esse projeto. Trabalhe e conquiste seus sonhos. Nada é tão gratificante quanto a conquista de um sonho com esforço de trabalho honesto, né? Por mais impossível que uma coisa possa ser, divida ela e tornará isso possível. Esse feito eu dividi em três partes. Fazer um documentário assim é bem mais complexo que escrever um livro, né? Pois envolve muita didática e equipamento. E sou sozinho para fazer isso tudo. É só você reparar aí nos finais dos filmes, né? Aqueles documentários e tal. Aquele monte de letrinhas subindo. É muita gente para fazer um projeto assim. Mas eu fui lá, fiz sozinho. E por isso peço perdão por alguns erros e inconsistências de ideia que você possa não ter gostado ou concordado, né? Procure usar sempre o bom senso e a realidade dos fatos em tudo. Mas nem Jesus agradeceu a todo mundo, né? Mas procure pegar o lado positivo de tudo, as partes boas e usá-las, né? Esse documentário é um pendrive de 32GB com mais de 15 horas de muita diversão, imagens incríveis, dicas e muitas informações para quem curte o mototurismo com aventura e planejamento. Aqui nesse documentário contém todas as três partes de minhas expedições. Tudo junto e mais alguns bônus aí. E quanto ao valor? Então, apesar de ter a versão gratuita aí, que já já explico, esse documentário versão colecionador tem um valor de 150 reais. Uns acham caro, outros não pesquisam o valor de mercado, outros não sabem o custo para fazer um documentário assim, né? Não é fácil você comprar uns equipamentos bons, caros, ir lá no campo de batalha, fazer as tomadas, depois editar tudo assim e vender por apenas 150 reais. Não tá caro. O link você encontra aí no meu blog facilmente, é só acessar lá. Tá, mas e quem comprou a parte 1 e a parte 2? Tem desconto? Bom, na verdade não é assim. Eu ia vender somente a parte 3 aqui, mas resolvi embutir gratuitamente todas as outras partes para simplificar e não virar prática lobista capitalista demais, né? Com três documentários diferentes à venda e tal, é uma canseira isso. Edição colecionadora é diferenciada, ela vem com vários adesivos, tem um pendrive de 32GB que você pode reutilizar, tem a caixinha, tudo bem bonitinho e tal, né? É legalzinho. E outra, quem nunca comprou um Blu-ray ou uma versão colecionadora de um filme que gostou muito, né? E sempre tem de graça na TV, não é mesmo? De Jenny Austen a Senhor dos Anéis, claro, nada comparável com alguns documentários, né? Tão exclusivos e patrocinados por aí e tal, mas tá aí. A parte gratuita. Ô Zeruela, quem vai comprar essa bagaça se vai ter de graça? Como você é burro... Calma, como eu já disse, não vou ficar rico com isso. O lance é ter um documentário como mais um feito, que sempre tive vontade de fazer, assim como o meu livro, querer escrever. Não será para me deixar rico, nem famoso, claro que não. É só um complemento para deixar meus feitos aí, minha história, né? Como vocês vão fazer a sua. E principalmente colaborar, contribuir com muitos outros que sonham em realizar feitos assim. E outra, tem muita gente que dá valor nesse documentário exclusivo. Você pode odiar, mas outros não. É um presente top, para se dar a um amigo, dia dos pais, Natal, aniversário, amigo secreto, aquela coisa toda, né? Tá aí, é uma opção. Essa versão gratuita, só a primeira e a segunda parte das expedições, que já estão no ar no meu canal aí, organizada em playlist, bem certinho, né? A terceira parte, por exemplo, que são 37 capítulos, vídeos, só estará no ar a partir de março de 2020. No mesmo esquema de três vídeos, capítulos semanais. Porque antes tem outros vídeos na fila aí, né? Já programados para serem liberados. No mesmo esquema de três vídeos semanais, aos domingos, terças e sextas, às 18 horas. É o mesmo conteúdo aqui do pendrive, mas não reunido como aqui, né? Exclusivo e tal. Mas quem quiser esperar até junho de 2020, já vai estar tudo liberado, bem organizado, em playlist no meu canal aí do YouTube, né? Bem legal. E quem comprar, claro, agradeço imensamente por isso. Mais uma prova que gostou do meu trabalho. E tamo junto também. Muito obrigado mesmo, tá? E pra comemorar esse momento, eu deixo aqui, ó, a sequência desse vídeo, aqui do lado. O trailer oficial do documentário Inspire-se. Espero que gostem. Mas acabou? Não, nunca acaba. Viagens de moto não começam nem terminam. Apenas muda de forma. A minha próxima? Sim, já está pronta. Mas não vou falar por isso agora não, porque essa será maior e mais especial. Eu deixo rolar nas mãos de Deus o planejamento já iniciado. Se for permitido, irei. Encare seus medos. Todos os exploradores sentem medo, mas vão lá e encaram. Pra sair da gaiola, tem que ter coragem para voar. Partiu! Escreveram meu livro. E meu muito obrigado a todos e bora rodar. Valeu, galera! Eu já estou grindo, galera! E meu muito obrigado a todos. Eu já estou grindo. E o que você quer. Eu já estou grindo. E meu muito obrigado a todos e bora rodar.